Bom, como eu prometi pra vocês, hoje eu tô aqui, cremilda na cozinha, cozinhando Eu vou fazer o x-tudo de loja, tá? Eu tô muito animada, sabe? Daqui a pouco a gente tá batendo ali e eu tenho milhões de coisas pra fazer Eu tenho x-tudo pra fazer, eu já tô aqui, ó, cozinhando os ovinhos de godorno, ó É uma massinha saindo, ó, ó É, tô cozinhando porque o meu x-tudo tem de tudo e hoje vocês vão ter o prazer de aprender comigo E assim, ó, vou falar uma coisa, é o jeito que eu faço x-tudo Tem um monte de jeito de fazer diferente Eu faço desse jeito mesmo, que é o que eu gosto, sabe? E o Austin vai comer assim, tem que, ó, ó, ó Porque vai vir aqui comer de graça, comer de graça porque, ó, só ficou de trazer o refrigerante Aí, ó, eu comprei pão, esse pão assim com o bichinho E o ovinho de godorno tá fora da panela Comprei esses negócios assim de monese, ó Delícia Comprei mostarda, ketchup, monese Comprei uma latinha ali que vem com as coisinhas tudo cortadas Comprei azeitona, comprei queijo parmesão, mortandela, hambúrguer Principal, né? Hambúrguer de churrasco E salada também, ó Que não pode faltar Adoro salada Tá meio múrcia Mas vai assim, de graça até injeção no meio da testa Hum, agora eu vou colocar óleo aqui na frigideira Pra fitar o hambúrguer Essa salada não tá muito boa não, tá murcha, sabe? Mas no meio do hambúrguer tudo misturado Ninguém nem repara Pegar o óleo Meter aqui na panela Ligar E eu ainda tenho milhões de coisas pra fazer Porque eu tenho que fazer isso A sala tá de cabeça pra baixo Porque ontem eu fiquei até tarde lá comendo pipoca Vendo filme E tem que ajeitar a sala, o banheiro E o resto da casa que se dane Porque ele não vai no resto da casa mesmo Vou fazer isso daqui Que ele já deve tá chegando Me ligou que tava vindo E ó Pra vocês aí que fica falando que Ah, por causa de que nem toda empregada doméstica fala errado Olha só Vou até desligar o fogo aqui Porque Deus que me perdoe de botar fogo nessa casa de Dona Isabela Lá, me mata E deixa eu falar com vocês uma coisa Eu acho muito legal Empregada doméstica Tem umas que sabe tudo Que é cheia da escultura Que tiveram chance de estudar Mas eu, minha gente Eu não tive chance de estudar não Mas também eu não ligo nem um pouco pra isso Sabe por quê? Eu acho que a pessoa que tem É... oportunidade de estudar Eu acho que deve aproveitar Mas também se você não teve Você não deve ficar revoltado com isso não Porque eu acho que não é isso que mede a pessoa não Não é isso que faz a pessoa ser melhor ou pior do que ninguém não Porque tá cheio de gente Cheio de diploma aí Fazendo um monte de besteira Eu acho que isso não diz quem é quem não Eu acho que quem... O que diz quem é quem é a onertidade da pessoa E onertidade, ó Eu tenho pra dar e pra vender Isso aqui importa Então vamos lá pro meu x-estudo Vocês aí que podem estudar Vocês tem que meter a cara nos estudos Pra não ficar igual assim Porque se bem que ser empregada É muito assim Eu tenho o maior orgulho, sabe? A gente tem que aturar esse peru aí Igual a dona Isabela Mas é um trabalho super honesto Eu tenho o maior orgulho Eu tenho o maior orgulho Eu falo bem assim Eu sou empregada mesmo E daí? Quem dera que tu tivesse o meu emprego, ó Eu quero ser madame Porque assim Eu tenho tanto esse jeito de princesa, né? Desde que eu assim Desde pirralhinha Que eu tenho esse jeitinho assim De quem merece coisa boa, sabe? Então me tira minha cabeça Que eu quero arrumar marido rico Eu vou arrumar Ai Porque eu gosto do conforto Eu gosto De ter as coisas assim Por exemplo Eu quero um x-estudo E aparecer o x-estudo na minha frente, sabe? Eu quero ser rica Eu não vejo mal nisso, não Mas eu, assim Tudo dentro dessa honestidade, sabe? Eu vou arrumar um marido rico Dentro dessa honestidade Porque ele vai gostar de mim E aí vai me dar tudo do bom e do melhor Tem problema nenhum nisso Não tô fazendo mal pra ninguém Problema é roubar, né? É matar É fazer mal pros outros É invejosa É invejosa É invejosa É desmastada Só isso que é problema Ai, eu me confundo pra falar errado Só isso que é problema Só isso Ó Ih, esqueci da cebola Cebola Cebola, produção Cremilda também tá podendo Não, não tô podendo Peraí Cebola Ó O negócio é o seguinte Eu vou cortar a cebola Aí quando os ostos chegarem Eu vou ter que botar aquele perfume Todo em mim De ontem Do vídeo de ontem Por causa de que Senão o homem vai sair correndo Vem todo cheio da segunda intenção Que eu bem sei que não é Estudo que ele quer, né? E vai me encontrar pedendo Cebola O homem vai sair correndo Bom, eu vou deixar esse hambúrguer Fritando aqui E vou correndo lá Ajeitar a sala Ai, meu Deus Ajeitar a sala Depois Hambúrguer Fica aplicado aí, meu filho Senão eu tô muito insertifeita Assim, quero ser rica E ter do bom E do melhor pra mim Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Cheiro de queimado Que fumaça é aquela Ah, ah, ah Acho que tem alguma coisa queimando Meu Deus Que fumaça é a peça 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 Tchau, tchau.